Opa! Um executivo pra começar! Meu nome é Ailton Batista de Oliveira, tenho 28 anos, eu participei em 2010, 2011. Eu comecei a cantar com dois anos de idade, já gritando, gugu dadá. Ah, dessa vez pra conquistar os jurados eu vou jogar todo o meu charme. Próximo! E aí? E aí? Eu senti! Você existe mesmo, cara? Existe, meu. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Saiu do banco? Não, não. Sou corretor de imóveis. Ah, sabia que era num estilo assim. Eu vou deixar meu cartãozinho pra vocês, tá? Sensacional. Era fantástico. Procurando apartamento aí, eu tenho toda São Paulo. Obrigado, viu? O Brasil todo, tá? O cartão seu aqui tem que comprar uma pasta pra carregar, né? Batista, você já participou alguma vez do programa musicais? Ah, participei em 2010 e 2011. Qual foi a injustiça que cometeram com você em 2010 e 2011? Ah, eu acho que os jurados que estavam aí não soubem me avaliar direito. Que juntinho nos amamos, leva um beijo e adeus! Deus! Quem faz isso comigo? Eu bem que te avisei! Pra não, pra nada, pra sério! Essa avaliação minha, a primeira foi em 2010, foi mais ou menos. Isso. E 2011? Então, 2011 foi mais ou menos sim e não também. Vocês aceitam um cafezinho? Ah, obrigada. Não, eu quero chocolate! Chocolate. 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 Eu só quero chocolate. E de lá pra cá, o que você fez pra melhorar tanto assim? Ah, cara, eu fiz uma aula de canto. O que você preparou pra gente? Bom, esse ano eu preparei Mumuzinho, Curto-se-Curto. Vamos lá! Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você. Me sinto artista de cinema. Ah! Esqueço de qualquer problema. Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perco o sentido, é só você chegar. Com essa vontade de me namorar. Valeu! Meu amor, esse amor que vai lançar você. Faz a cu, cadira, faz o meu primeiro. Tira a roupa agora. É um culto-circuito aqui dentro de mim. Que explode no peito quando eu estou afim, muito afim, quem sou eu. Pena que você desafinou, Tcham. É, cara. Você desafinou. Me deu um nervosinho, né, cara? Obviamente, você preparou mais, né? Vai com uma só aqui que você vai levar 500 pau. Tem outra música aí? A gente manda, manda. Vai lá, Mazzaropi. Vamos lá. Vamos. Uma luz azul me guia, vai com uma clareza e os lampejos do farol. Eu sabia! Quer ver? É igual o bobói da p***. Olha lá. Me avisam dos perigos de chegar. Olha lá. Sabia. Andados ex de Ipanema, Irassema e Itamaracá. Olha lá. Pois bem, cheguei. Chegou mesmo? Quero ficar à minha vontade. Mais punk. Um apartamentinho também? Vou deixar o meu apartamento pra você. Ah, obrigado. Aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Batista, consultor de imóveis. Você que está à procura de um lar. Não é de uma casa, é um lar. Meu telefone está aqui. Procura aqui o Batistão, tá? Obrigado. Fique com Deus e até o ano que vem. Valeu. Vocês ouviram, né? Não é casa não, gente. É lar.